O que é essa malcriação inteira? Quem foi que você me deixou? Enquanto a unha deles tá muito afiada, isso faz eles rasgarem mais ainda as coisas. Você... A culpa é sua. Olha como é que você me deixou. Tamo olhando na rua. Oh, mamãe. Tô neném com meu amor. Tá puto. É uma porra nenhuma. Só quer estoquei meu dinheiro. Tu tá indo... Fica aqui. Fica aqui forte. Ele é muito forte. Fica aqui. Fica aqui. Abaixa sua orelha pra mim. Abaixa. Abaixa porque não é assim. Olha pra mim. Abaixa sua orelha. Olha. Vem tua mamãe, vem. Não bate esse rabo pra mim não, viu? Ele bate o rabo, mas fica assim ó. Não. Se manda a chama. Da mamãe. Dá pra ver as bolinhas. Caleta. Que pinguim pinguinho. Malcriação. Não. Olha os pés. As patas ficam assim. Vai ficar aqui. Não me empurra. Não empurra. Rapato. Fica aqui. Tá mamãe. Muito maquiado. Fica batendo sem mão. Coisa feia. Coisa feia. Mas não te dê o beijo não. Eu bati. O que é a remera do olho? A minha remera. O melinha no nenê. Olha o Ziggy puto. Oh meu filho vem cá. Ziggy. Que é a mamãe. Gordinho. 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 E fica quieto. Sai quebrando a casa inteira. Batendo seus irmãos. A mamãe não bate na irmã dela. Não. A mamãe não briga com a irmã dela. Por que fica brigando com seu irmão? Quem você puxou? Não sei. Quanto estresse. Quem será que esse gato puxou? Eu não consigo entender. Essa raiva toda. A mamãe não tem que estar com raiva. Vem cá meu filho. Vem. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Seu celular tá muito escuro. Liga a luz. Não. Não é a luz. É o seu celular. Acho que é porque eu abaixei o negócio. Ai sabe. Consegui entender essa personalidade desse gato. Falta meu peixinho. Não. Ele tá bem aqui. Ele tá ótimo. Ele tá adorando. Tá. Vai ficar. Que você tá gostando de você. Que você fica com ele. Não. Bate esse... Bate esse... Esse aqui também. Em ele. Vamos comprar roupa pra eles? Vamos. Hummm. Não. Que gato forte. É muito musculoso. Calma gente. Que é raro. Esses momentos que eu consigo pegar ele no colo. Ele não fica não. Quem será? Quem é que você puxou? Por que que você é assim? Essa personalidade não é minha não. Meu Deus. Não sei. Não sei de onde veio todo estresse. Ele tá certo. Perde a paciência. Coisa estranha. É. Vai ser muito estranho. Só falta de paciência. Você é muito mau pra você tá desse jeito. Quando você tiver com a minha idade. Vai ter nem pelo mais. Vai ter nem pelo mais. Na lógica. Não vai ter nem pelo mais. Porque fica muito estressado. Tem que ter mais paciência. Entendeu? Fica batendo seus irmão. Você acabou de nascer. Acabou de nascer. E fica desse jeito. Nesse estresse inteiro. Você é meu? Faz. Faz. Você não fica com raiva da mamãe não. Baixa sua bola pra mim. Ó. 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 Vou. Fecha essa pasta aqui pra mim. Ai meu peito. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Mãe não vai perturbar não. Ô bichinho. Fica aqui. Você vai fazer isso. Ele vai apertar os gatos. Você vai ver. Não. Você não fica estressado. Eu desconto os gatos. Solta amor bichinho. Abaixa. Solta amor. Não. Você não fica brigando comigo. Mas você não solta. Eu nunca falo bichinho. Eu solto. Não. Ó. Você não manda em você. Você não manda em você. Você come a ração inteira. Você come a ração muito da hora. Você vai ficar aqui com a sua mãe. Olha. Solta amor. Oh meu vinho. Para moça. Solta amor. Solta. Solta amor. 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 Ainda que tem problema. O problema nos ossos. O problema que dá nesse gato. Geralmente, é problema nos ossinhos dele. É, chamou o bicho de sair, amor. Soca! É, chamou de sair, bichinho. Ele não gosta, né? Ele pedindo soca. Não gosta, né, menina? A mãe vai salvar. Enjoado! Vem aqui! Enchou! Enchou, menina!